Um homem que era investigado por cometer pelo menos dois assassinatos, só este ano na zona da Mata Mineira, ele foi preso pela Polícia Civil. A prisão foi realizada por meio de uma operação na cidade de Simonésia. O Ronesson Piero tem detalhes pra gente dessa prisão também na zona da Mata Mineira, né Rones? É isso mesmo, Nico. Essa ação desencadeada pela Polícia Civil de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, resultou na prisão desse homem de 27 anos. Ele foi preso, suspeito de ser, de cometer dois crimes de homicídio nos dias 23 e 31 de julho no município de Simonésia, né? 23 e 31 de julho deste ano. Nico, o homem, as investigações revelaram que um dos motivos de um dos homicídios foi o furto de drogas e dinheiro. A polícia investiga também, Nico, um outro homem que está preso já no sistema prisional, já se encontra no sistema prisional, pra saber se ele também tem envolvimento nesses crimes cometidos. Agora o homem foi preso e a polícia, ela vai investigar se ele tem participação em outros crimes cometidos na região, lá de Simonésia, na zona da Mata Mineira. Nico, eu volto com você. É, tá dado o recado aí. Cometeu crime, agora vai responder. Obrigado, viu, Rones? Roneson Pinheiro. Roneson Pinheiro. Roneson Pinheiro. Roneson Pinheiro.